Olá! Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre nutricionistas e dinheiro. E pra isso vai ter uma convidada especial aqui nesse vídeo. A gente vai ter uma especialista em finanças que vai responder várias das dúvidas que passam aí pela cabeça dos nutricionistas quando envolve essa parte de, e agora? Quanto cobrar no meu atendimento? Hum, será que tá muito caro? Hum, será que as pessoas vão pagar? Como é que eu faço pra calcular? Dou ou não dou retorno no primeiro atendimento? Hum, será que eu mereço cobrar mais caro nesse atendimento, né? Aquelas questões que às vezes passam pela nossa cabeça, mas que pouco se fala, que pouco se fala. E aí pra estar aqui com a gente, eu convidei a Dani, e vocês vão adorar esse bate-papo. Então você já vai colocando aqui pra mim, ó, vocês que estão entrando, tô vendo por aqui. A Ingrid, Jumara, Silene, Rosana, Elis, o Abramo, a Nutritamires, vai colocando aqui pra mim as suas dúvidas com relação a esse tema, tá? A Dani vai responder todas as dúvidas de vocês, tô vendo que ela já tá por aqui, vou colocar ela pra dentro da nossa live. Vamos lá, convidar a Côniquinha. E, gente, tô muito, muito animada pra esse bate-papo, até porque também tô com saudade dela, que faz tempo que eu não a vejo. E aí, Dani, como é que está? Oi! Tudo bem? Eu estou bem. Como que estão as coisas por aí? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Gente, ela vai se apresentar, né, de uma maneira mais profunda, mas quem já é a seguidora aqui há mais tempo da Atitude Nutrição, teve uma vez aí, acho que já deve fazer mais de um ano, que a Dani esteve aqui com a gente, né? E a Dani, na verdade, ela fez, assim, uma mudança na minha vida profissional e na minha vida pessoal, quando o assunto é dinheiro, né? Então, pra mim, ela é a rainha pra falar desse tema e consegui um tempinho dela aqui pra poder, então, poder dividir um pouco dessa experiência, dessa questão da mentalidade financeira, pra gente olhar pra isso com um pouco mais de maturidade, eu diria. Mas, Dani, se apresente quem é você, o que você faz atualmente pro pessoal conhecer esse serviço maravilhoso que você tem. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui conversando com a turminha da Carol, que são as Nutris, né? Meu nome é Dani, eu falo sobre finanças, então eu ajudo a galera a descomplicar a relação com o dinheiro, a desmistificar alguns mitos, algumas coisas ruins que a gente cresce ouvindo sobre dinheiro e acaba levando pra nossa vida e isso atrapalha bastante a nossa vida financeira, né? As nossas finanças. Então, além disso, eu ajudo a galera a aprender a investir, começando do zero aí, sem precisar ter conhecimento prévio, porque poupança não dá mais, né, gente? E quem não consegue guardar dinheiro também, organizar as finanças, montar um planejamento financeiro, então pega a pessoa do início e até o fim, né? Que é organizar as finanças, fazer um planejamento financeiro até investir, começar a investir, que é muito importante pra gente ter mais dinheiro sobrando, né? Então é isso que eu faço hoje. Gente, é incrível, assim, né? Que às vezes os nossos pensamentos relacionados a essa parte de investimento, ah, sei lá, só vou poder investir quando eu for rica, ou coisas do tipo, o que era, o que passava na minha cabeça, eu fui aprendendo que não, né? Tudo, 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 de verdade, tudo que eu sei atualmente sobre finanças, sobre dinheiro, foi ali com a Dani e aí eu quero aproveitar muito desse momento com ela, porque eu até estava conversando com ela sobre uma questão que rolou alguns dias atrás, né? Eu abri uma caixinha de perguntas falando justamente sobre essa parte de, e aí, na verdade eu fiz uma enquete, você dá ou você não dá retorno? E por que que você cobra ou não cobra esse retorno? Mas, e por que que você não cobra mais, né? E várias questões vão aparecendo, que é aquilo tudo que passa pela cabeça do profissional, mas ninguém tem a coragem de falar na hora que, né, tá na frente do outro. Na hora que pergunta sobre essa parte de dinheiro, tudo vai ficando meio, ah, não sei, né? Tudo com mais dedos, mais sato. E é tão importante a gente falar sobre esse tema, porque a Dani fala disso maravilhosamente bem e eu quero começar pegando nessa parte um pouco da questão do merecimento, porque é assim, o que que eu vejo? Profissionais da área da saúde, né? Aqui eu trabalho com nutricionistas, mas profissionais da área da saúde como um todo. A gente tem muito dentro da gente, até por isso que a gente escolheu essa profissão, né? Ajudar as pessoas. Então, nossa, eu quero poder ajudar as pessoas. Quem trabalha com as crianças, então, tem um pezão lá, né? Quero poder mudar a vida das pessoas desde a infância. Aí, na hora que chega o momento de cobrar por esse serviço, hum, quanto é que eu vou cobrar? Será que eu posso? Não tô cobrando muito caro? Será que, realmente, eu mereço ganhar todo esse dinheiro em um atendimento? Será que as pessoas não vão achar que eu tô querendo abusar? Porque, na verdade, eu trabalho com saúde, eu não deveria abusar disso, né? E começam a vir esses pensamentos. E eu falo bastante que tem tanto a questão da gente falar do planejamento financeiro para conseguir conquistar o... Saber quanto vai cobrar, né? Tem um cálculo que vem por trás. Mas, até antes desse cálculo, tem a questão do saber merecer, receber pelo seu trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Dani. Isso é bem comum, né, Carol? Especialmente, não é uma característica isolada de quem é profissional da saúde. Mas, principalmente, quem trabalha com saúde, com educação, tem essa questão de não é certo cobrar muito caro. Ou nem é certo cobrar, às vezes, acaba atendendo pessoas de graça, né? Porque ela acha que ela deveria fazer isso de graça, porque a pessoa não tem condições de pagar. Você falou algo muito importante que trabalham, que as nutres, né, que você atende aí trabalham com crianças. E criança é o futuro do nosso Brasil, do nosso mundo, né? Desse mundo que a gente tem aí. Então, é algo muito delicado e muito importante. Então, a gente tem que, nesse momento, inverter a ótica. Por ser algo extremamente importante, por você estar lidando, Nutri, com o futuro, né, das crianças, o futuro da humanidade. Aí sim que você tem que olhar que o teu trabalho é extremamente importante e imprecedível. E quando você deixa de vender, quando você deixa de oferecer o teu trabalho, quando você deixa de falar sobre ele, né? Quando você tem vergonha de se expor, por exemplo, aí você está prestando um desserviço, né? Você está deixando de ajudar uma família, de ajudar uma criança que vai se tornar uma adulta que não tem uma alimentação saudável. Pode se tornar uma adulta obesa, pode ter problemas de saúde por causa disso. Enfim, você planta a sementinha, como a Carol fala, né? Você está aí com esse papel extremamente importante, que é plantar a sementinha na cabeça dos pais e principalmente da criança. Só que quando você tem vergonha de vender ou quando, né, você não fala do que você faz, acaba que você não tem oportunidade de ajudar as crianças. Então, a gente tem que inverter a ótica. Você está ajudando alguém quando você está prestando o serviço. Quando você não presta o serviço, você não está ajudando. E daí, a gente tem que entender duas coisas. A diferença entre caridade e entre trabalho. Para fazer caridade, você precisa ter dinheiro. Que você pode escolher, por exemplo, um dia do mês ou algum momento, um número X de pessoas que você vai atender e não vai cobrar. Você pode fazer isso? Se for por caridade, pode. Se for uma escolha tua, não tem problema nenhum. Você pode decidir fazer isso. Só que isso não pode ser algo não planejado. Não pode ser assim, ah, não, estou com dó da pessoa porque, poxa, é energia de dó. Ninguém merece receber uma energia de dó. Você tem que sentar do lado certo da mesa, sabe? E, às vezes, a gente julga o nosso paciente, o nosso cliente, achando que ele não pode pagar ou que ele não pagaria o valor que você vai cobrar. Sendo que ele está ali disposto a pagar porque ele quer ter um serviço. Mas você subentende que ela não tem dinheiro para pagar, que a pessoa não tem dinheiro para pagar e acaba não vendendo. Aí, a pessoa sai do seu consultório e encontra uma outra nutricionista que cobra até mais caro do que o que você está cobrando. Talvez a qualidade do serviço não seja a mesma porque tem muita diferença entre uma nutricionista que passou pelas mãos da Carol e uma nutricionista que não passou. Eu não estou desmerecendo ninguém de forma alguma. Mas o que a Carol ensina é muito valioso. Então, quem tem esse ensino tem um diferencial absurdo. Então, se a criança, os pais, chegaram no teu consultório e você não vendeu, você não mostrou o valor do que você faz e eles saíram dali e foram num consultório, que a pessoa não tem a habilidade de lidar com crianças, é mais uma alma que vocês perderam, entendeu? Então, tem que pensar dessa forma. Você pode fazer caridade, mas para fazer caridade você precisa ter dinheiro. E trabalho e caridade são duas coisas opostas. Quando você está trabalhando, você está trabalhando. E para trabalhar você precisa vender o teu serviço. E quando você está prestando uma caridade, daí sim você faz o que você quiser. Doa dinheiro, doa a tua hora, o teu tempo, mas daí defina. Isso aqui é caridade. E isso aqui é o meu trabalho. E eu realmente, eu vejo assim, sabe, essa questão de às vezes a gente olhar para o trabalho e acreditar que doar o nosso trabalho é a forma que a gente tem para ajudar. Quando, na verdade, existem várias outras, né? O trabalho faz parte para todo mundo. Seja nutricionista ou não, todo mundo precisa trabalhar e a partir disso ir conquistando aquilo que, enfim, a vida tem aí para a gente conquistar. E é engraçado que você falou disso, Dani. Essa história toda começou por conta de um grupo que eu participei na segunda-feira. E aí elas estavam discutindo várias coisas sobre atendimento online. E na hora que chegou a gente falar sobre o preço, foi tipo um cri-cri-cri inicial, né? Normal, assim. Começou a falar sobre o dinheiro e começou o cri-cri-cri. E aí, até em um momento lá, eu lembro que teve uma delas que falou sobre quem sou eu para achar que o outro precisa se ele ainda não me pediu. Que, tipo, eu tenho que colocar um valor menor no meu trabalho para o outro ter acesso. Então, que posição é essa que eu estou tomando, né? A Rê colocou isso para mim de uma maneira bem importante e que eu busco passar aqui para as alunas e falo abertamente também nas redes da importância da gente cobrar pelo nosso serviço. Quanto investimento não tem por trás, né? De um profissional da área da saúde, seja investimento financeiro ou de tempo. Porque você vai passar aqui com a gente uma hora numa live e está investindo o seu tempo. E isso é investimento. E se você investiu dinheiro também, né? Na graduação, na pós, nos cursos, nos materiais. Você também precisa fazer isso voltar. Fazer isso tanto ir para as pessoas, mas também receber isso de volta. E é com o trabalho que a gente faz isso. E aí, o que eu percebo é assim, sabe? Rolou muita questão. Eu acho que a gente pode começar por essas duas. Primeiro, sou recém-formada. Acabei de me formar. Então, não posso... Tipo, eu tenho que fazer um serviço mais barato. Porque eu sou recém-formada. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que vai meio de encontro para a gente falar é assim. Ainda não tenho pacientes, né? Sendo recém-formada ou não. Mas não tenho pacientes. Então, eu tenho que colocar um preço baixo para as pessoas, né? Conseguir fazer um volume. Para as pessoas passarem comigo. E aí? Preço baixo? Cobrar menos? Está envolvido com ganhar mais? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o que isso? Eu tenho o que aquilo? Quem foi que falou que você tem? Que você tem que cobrar mais barato porque você é recém-formada? Ou que você tem que cobrar mais barato? Ou fazer de graça porque você ainda não tem uma carteira de clientes fechada? Quem disse que você tem que fazer isso? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer aí, Nutri. É se questionar. Quem disse isso? Aonde está escrito? Isso é uma lei? Isso é um fato de verdade? Ou isso é uma crença pessoal minha? Porque eu acredito que se eu não tiver uma carteira cheia de clientes, eu não consigo ganhar dinheiro. Ou acredito que eu tenho que cobrar menos para que as pessoas consumam o meu trabalho, para que elas fechem comigo. Acreditar é diferente de um fato. Eu vou trazer um fato aqui, porque contra fatos não há argumentos. Tem um livro que eu gosto bastante que se chama assim, O Seu Cliente Pode Pagar Mais. Esse livro é muito interessante para quem é empreendedor, para quem tem um negócio, para quem é autônomo e tal. E ele fala lá que o quarto fator de decisão de conta da pessoa é o preço. O quarto. Então, antes disso, ela vai olhar o atendimento, ela vai olhar a qualidade do serviço, ela vai olhar o acompanhamento daquilo ali que ela está comprando, pós-venda, né? E depois ela vai olhar o preço. Ah, mas eu tomo decisão com base no preço. Pensa bem se você realmente toma decisão com base no preço. E isso é dois pontos de atenção, porque se você é o tipo de pessoa que toma decisão só com base no preço, isso quer dizer que você não valoriza o trabalho do coleguinha. E se você não valoriza o trabalho do coleguinha, se você é a pessoa que fica lá chorando desconto, diminuindo o valor do trabalho dos outros, você vai receber o mesmo tipo de atendimento. As pessoas que você vai atrair para ti são exatamente as mesmas pessoas que fazem exatamente o que você faz. que fica te pedindo desconto, chorando desconto, dizendo que está caro, te comparando com o concorrente. E aí você não tem argumentos para dizer, para mostrar para a pessoa e comprovar por que o seu serviço vale mais a pena. E não é porque não vale, é porque você não sabe argumentar. Então imagina, junta duas coisas. Crenças sobre vendas, que você acha feio vender, você acha que não deveria cobrar muito, você acha que não merece ganhar dinheiro, mas essa questão do não se posicionar, de não saber falar sobre o que você faz do valor que você gera na vida de alguém. Entende? Então tem que inverter essa ótica, você tem que olhar que você está mudando vidas. Você está criando adultos saudáveis, você está matando o mal pela raiz. É muito mais fácil uma criança aprender do que um adulto desaprender o que aprendeu. Entende? Então a tua responsabilidade, ela é muito maior se você não vender, se você não falar sobre o que você faz, entende? Então eu vejo dessa forma. Então o preço não é a primeira coisa que a pessoa vai analisar, é a quarta. Então esse negócio de que, ah, eu tenho que cobrar mais barato porque eu acabei de ser formada. Primeiro, alguma vez no teu consultório ou aonde você estivesse atendendo, o teu paciente, o teu cliente te pediu o teu diploma, perguntou quantos anos você tinha de formação. É muito difícil isso acontecer, não é, Carol? Aconteceu alguma vez contigo? Não lembro de ter... Acho que a única vez que me perguntaram da minha formação foi numa entrevista de... Num restaurante, lá no começo, mas era uma entrevista. Em atendimento, nenhum pai, nenhuma mãe alguma vez perguntou isso. Eu nunca cheguei num consultório, nem de nutro, nem de médico, nem de ninguém, e perguntei, tá, vem cá, me mostra o teu diploma aí. Quanto tempo tu tem de atendimento? Quanto tempo você se formou? Eu nunca fiz isso. Se eu fosse perguntar pra pessoa, pro médico ou pro nutricionista, ela podia me dizer o que fosse que eu ia acreditar, porque eu não ia pedir, ah, me mostra o teu diploma. A gente, enquanto cliente, né, a gente não tá preocupado com o diploma da pessoa, com o quanto tempo ela tem de experiência. Eu quero saber se ela resolve o meu problema, não me importa quem ela é. Se ela souber resolver o meu problema, ok, eu contrato, eu fecho. É assim que eu, você e todo mundo que tá aqui toma a decisão. O nosso processo de compra é com base nisso. A gente tem um problema. Quem tem solução? Ah, a Carol tem a solução. Mas se eu chegar na Carol e ela achar que eu não sou digna de contratar o trabalho dela, se a Carol me julgar com base no bolso dela e não com base no meu, se a Carol achar, né, que eu não consigo pagar o que ela quer me cobrar, o que eu vou fazer? Eu vou sair do consultório da Carol e eu vou lá na pessoa que vai me atender e que vai estar aberta pra, ah, não, fecha aqui comigo, porque eu garanto que eu vou ajudar o teu filho, blá, 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 entendeu? Então essa energia é muito importante. O que importa muito mais é você saber se posicionar e é você ter clareza do valor que você gera na vida da criança. Porque se você sabe qual é o resultado, qual é o valor que você gera na vida da criança, você fala isso pros pais. Não importa se você tem formado ou pós-graduado em nutrição. Entende? Então é saber passar esse valor. E daí, né, Carol, vem com essa questão de você se promover, de você promover o que você faz, de você vender o teu serviço. Porque as pessoas entendem que vendas é uma exclusividade de quem trabalha num balcão, numa loja, e de alguém que tem um crachá escrito vendedor. Qual que é a forma que a gente tem de fazer dinheiro? Todo ser humano na face da terra compra e vende alguma coisa. E a gente escolheu como moeda de troca, como pagamento disso, né, o dinheiro. Então o dinheiro é só um moeda de troca. Eu acho que isso falta mesmo na nossa perspectiva profissional. A Natália até, ela é aluna da nova turma, e ela falou uma coisa que eu concordo super, né, a gente não aprende na faculdade a se apropriar do nosso conhecimento. Então assim, imagina, você passou quatro, dependendo da graduação, tipo lá na USP foram cinco anos, né, cinco anos de graduação. Então quatro a cinco anos, pelo menos, estudando. Então você é a pessoa que, sobre nutrição, comparado a outras profissões, mais sabe sobre nutrição, né, a nutricionista. E aí a gente tem esse conhecimento inteiro, mas tem o medo de oferecer o serviço, de pôr o valor nesse serviço, né, não é nem o valor, é pôr o preço, porque o valor é inestimável. O que você pode mudar na vida de uma criança, enfim, de qualquer pessoa através da alimentação, é inestimável. Mas com a criança, é tipo, é uma formação que aí a gente entra nos aspectos mais nutricionais, mas tem toda uma reprogramação que a gente dá conta de fazer ali na infância. E aí, realmente, a gente não estuda na área da saúde, ainda sobre venda. E ainda parece que vender é ruim, né, que vender é, tipo, eu não devo fazer. E é engraçado demais, porque eu estou com a nova turma da formação, e a gente teve uma aula ontem, e a gente entrou nessa parte sobre o vender, que nem o vender, entre aspas, né, que não é nem vender a consulta, é tipo, a gente comigo custa tanto. Mas é de se promover, de conseguir fazer uma palestra para um grupo, né, e no final falar do seu serviço, conseguir postar no Instagram, falando com as pessoas, e em algum momento ali falar do seu serviço, conduzir uma conversa ali com uma mãe que te procurou, te mandou uma mensagem, em vez de você ir lá e dar a solução toda prontinha, do início ao fim para ela, você ajudar, mas mostrar que o interessante é ela vir para o teu atendimento. E aí, justamente, tem a ver, pode ser que esteja obscuro, mas tem a ver com o fato da vergonha de vender, do medo de se promover. E eu quero que você fale um pouco disso. De onde vem essas crenças de não devo vender o meu serviço, quando, na verdade, a gente deveria estar, era, gritando para o mundo a maravilha de serviço que a gente tem para oferecer? — Exatamente isso. Vem de várias coisas, né? A gente forma crenças, crenças é aquilo que a gente acredita, que a gente defende como uma convicção, né? Ah, eu acho feio vender. Isso é uma coisa que eu acredito que é feio vender. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, crenças, elas são formadas com base na nossa experiência de vida, com as coisas que a gente vivenciou, que a gente ouviu. Quando a gente era criança, por exemplo, era muito comum, né? Quando chegava, quem morava em casa, chegava, passava com um vendedor ambulante vendendo alguma coisa ali, batia lá, né? Ô, senhora, ô dona de casa. Aí, o que a mãe fazia? Minha mãe e o pai, né? Tipo, ah, meu Deus. Vai lá e fala que eu não estou. Esse vendedor chato aqui incomodando, né? Essa é uma frase muito comum. Eu ouvi muito isso na infância. Então, eu tinha que ir lá e dizer minha mãe não está em casa, meu pai não está. Tipo, que chato, né? A gente cresce mentindo porque, ah, que vendedor chato lá incomodando. Vai lá e diz que eu não estou, né? Isso aconteceu muito. Outra coisa, né? Que se fala muito, tipo, ah, se eu não der certo na vida, eu vou virar vendedora. Se eu não der certo, eu vou virar vendedora. Outra frase muito comum, tipo, ah, se tiver que vender, eu vou morrer de fome porque eu não nasci para vender. As pessoas associam vendas àquela coisa, àquele processo engessado chato pra caramba que as pessoas empurram uma coisa, que elas ficam insistindo em alguma coisa. E existe isso? Claro que existe. Em todas as profissões, porque todas as profissões vendem. Todas as pessoas vendem. Quem trabalha, vende. Você, numa entrevista de emprego, você está vendendo a tua imagem, o teu resultado, o que você faz. Sempre que você recebe o teu salário, você vendeu o teu tempo, o teu conhecimento. Você deu alguma coisa em troca, não foi de graça. Então, não importa se você é assalariado ou se você recebe autônomo, se você empreende. O dinheiro é só uma moeda de troca, todo mundo tem que vender. Então, uma nutricionista também precisa vender o serviço dela, né? E o se promover, esse medo de se promover, vem de achar que vender é aquela coisa chata que fica empurrando, que fica... Enfim, a pessoa... É que nem você está em uma loja. A maioria das lojas, elas atendem dessa forma, né? Tu entra lá e pede, eu quero ver uma blusa. Elas vêm com blusa, bolsa, sapato, não sei o que lá. Mas olha isso aqui, mas olha isso aqui, mas olha aquilo lá. Não, mas eu quero uma blusa verde. Ah, mas olha essa blusa vermelha. Gente, isso não é vendas, tá? Isso não é vendas. Isso é atendimento e é um atendimento ruim pra caramba. Então, não confundam uma coisa com a outra. E se promover, vem não somente das coisas que a gente esqueceu ouvindo sobre vendas, mas também das coisas que a gente acredita sobre dinheiro. Porque as crenças mais comuns, os pensamentos mais comuns sobre dinheiro... Dinheiro muda as pessoas, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Ah, dinheiro não é importante, saúde é mais importante. Dinheiro não é importante, a minha família é mais importante. É a mesma coisa que você pensar qual que é mais importante aí, é o teu braço ou a tua perna? Ah, não, a minha perna é mais importante do que o meu braço. Não, né? Todos eles são importantes. Então, o dinheiro, ele caminha junto com tudo. Você vai pra uma faculdade pra quê? Pra se formar numa profissão. Pra quê? Pra trabalhar e ganhar dinheiro. Não vamos ser hipócritas de que a gente não faz o que a gente faz também por causa do dinheiro. Quem é que trabalha de graça aqui? Ninguém. Caridade é uma coisa, trabalhar é outra coisa, né? Então, essas crenças de dinheiro, a pessoa que acha que o dinheiro é sujo, por exemplo, inconscientemente, ela vai tomar várias decisões pra que o dinheiro não fique nas mãos dela e não cresça, não multiplique nas mãos dela. Ela não vai ser uma pessoa que vai lidar de forma boa com o dinheiro. Ela vai gastar tudo ou ela não vai saber cobrar, né? Ou se ela ganhar dinheiro, ela vai dar um jeito de perder, vai, sei lá, vai prestar pra alguém que não vai pagar ou vai abrir um negócio que não vai dar certo, vai colocar um sócio que vai passar a perna. Acontece um monte de coisa pro dinheiro ir embora da tua vida e você não percebe porque isso não é consciente. Ninguém em sã consciência vai rasgar dinheiro ou queimar dinheiro. Ninguém, né? Mas inconscientemente, as pessoas fazem isso sim, sem perceber. Porque se ela acha que é sujo, que o dinheiro é sujo, ela não quer se tornar uma pessoa suja, logo, ela vai se desfazer do dinheiro. Ela vai ter medo de falar de dinheiro, ela vai ter medo de cobrar. Se cobrar, vai cobrar errado, né? E até porque também a gente cresceu, eu ouviu que é feio falar de dinheiro. Que a pessoa que é dinheirista não é gananciosa, né? Ai, fulano agora tá ganhando mais dinheiro e não vem mais visitar a família. Ai, fulano agora tá ganhando dinheiro, abriu consultório, agora virou metida. Você falou isso? Eu lembro de uma vez que eu saí com um grupo de nutricionistas, né? E uma delas tava me contando justamente uma passagem que tem muito a ver com essa questão da crença financeira. E ela, enfim, imagina um serviço belíssimo que uma nutri fazia atendendo pacientes com dieta interal, né? Que é com sonda, enfim, nas casas das pessoas. E aí ela cobrava, se eu não me engano, era 680 reais o atendimento. Que se a gente for ver pra grande maioria dos nutricionistas, esse é um valor alto. Assim, não é que é alto, é um valor que não é o cobrado, né? Não é o comum, né? Não é o comum, exatamente. A maior parte de nós tá cobrando um valor menor comparado a esses 680. E ok. E aí, né, essa nutricionista, a gente tava no grupo ali e alguém perguntou do preço do atendimento dela e ela falou. E aí uma amiga dela, próxima, que tinha uma certa liberdade, falou assim, nossa, mas você não acha muito abusivo cobrar esse preço? Porque não é isso. Tipo, nutricionista, o mínimo que o sindicato pede é 150. Você cobra muito além. Aí ela falou, mas eu faço muito além também. Eu lembro direitinho, né? E aí aquilo, na época, pra mim, eu era super nova na profissão. Aquilo ficou tão marcado pra mim. E aí alguns anos depois, quando eu tava trabalhando com alguns parceiros nutricionistas, tinha uma recém-formada que começou a trabalhar em parceria comigo. E aí eu falei pra ela, eu contei essa história pra ela, sem chegar na parte da resposta, mas falei assim, o que você diria pra essa pessoa? Não é que cobra mais. Ela, nossa, que é abusivo. E aí, tem muito a ver com o que a gente acredita. E assim, ninguém perguntou pra ela, quanto tempo você fica na casa desse paciente? Você leva, às vezes, o serviço pra casa? Você dá suporte pra esse paciente entre um atendimento e outro? Quanto você investiu pra conseguir ir lá e resolver esses problemas do paciente? Como que é, né, o que você faz? Assim, como que é o seu serviço? Por quê? Porque qual deveria ser a pergunta? Na minha cabeça, na época, eu lembro que ficou uma tensão assim, mas a minha cabeça de recém-formada da época só queria perguntar como é que eu faço pra conseguir ganhar isso também? Como é possível cobrar isso, né? O que é que você faz? Me conta. Mas aí, tava todo mundo julgando o quanto a colega cobrava. E tem a ver total com essa parte que você tava falando. Do que eu acredito sobre o dinheiro, né? Daniel, o que que é? Eu acho que eu mereço ganhar porque se eu não mereço, será que o outro também não merece? Ele tá sendo abusivo? Será que na minha cabeça se eu cobrar eu vou ser abusiva também? Então eu nunca vou conseguir cobrar isso por conta desses motivos? E aí, gente, é a famosa frase, né, Dani? Nunca é sobre o dinheiro. Nunca é sobre o dinheiro. E nesse caso aí que você tá falando, a pessoa provavelmente tem aquela crença de só preciso do básico pra sobreviver. Se eu tiver muito dinheiro, o dinheiro muda as pessoas, eu vou mudar, então eu não quero. Eu quero só o básico pra sobreviver, não quero me incomodar, quero só atender das oito às seis, então eu não quero me incomodar. Preciso só do básico. Tendo o básico, tá bom. Isso é muito egoísta. É muito egoísta querer só o básico. Não é bonito querer só o básico, é feio. Porque quando você tem só o básico pra você, você não consegue ajudar pras pessoas. Isso sim é feio, né? Não é o vender que é feio. Isso sim é feio você querer só o básico. Então, quem quer só o básico tá indo totalmente contra os princípios de Deus. Se você acredita em Deus e quer só o básico, você tá em pecado, meu irmão e minha irmã. Porque Deus, né? Ele fala na vida que ele veio pra dar vida e vida em abundância. E só o básico não tem nada a ver com abundância. Então, esse tipo de crença faz a pessoa se comportar dessa forma. E o julgamento, né? Da pessoa. Poxa, fulana cobra 680, você não acha abusivo? Vai lá e pergunta pro cliente dela se o cliente acha abusivo. Porque se ela cobra 680, tem gente que paga é porque tá ok. Você tem que entender, nunca julgar, nunca julgar o teu cliente com o teu bolso. Nunca. Uma vez, Carão, eu entrei em contato com, antes de entrar na mentoria da Isis que a gente fez juntas, eu entrei em contato com uma moça na internet achando nenhum da vela. Eu tava procurando uma mentoria pro digital, né? Pra criar o meu negócio digital. E eu achei a cópia dela maravilhosa, assim. A cópia, o texto, né? Que ela fez lá na página de vendas. Achei, meu, é isso que eu tô procurando. Exatamente isso que eu preciso. Cliquei no botão lá, passou algumas horas, ela me ligou. Ligou no meu celular. Oi, Dani, vi que você preencheu aqui, não sei o que lá, da mentoria, não sei o que, não sei o que. Então deixa eu te falar como é que funciona. Aí ela explicou como funcionava e eu já estava comprada. Ela não precisava me vender. Ela vendeu na cópia do texto. Eu já tava comprada, eu já queria comprar, queria fechar, só botei no botão pra ela poder entrar em contato comigo. Porque não tinha um botão pra comprar, só pra aplicar pra mentoria. Aí ela ligou, falou, explicou, 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 falou assim, ó, só tem um detalhe. A minha mentoria, ela não é pra qualquer um. Cópia, né? Quando a pessoa não é cópia do coração, dá problema, né? A minha mentoria não é pra qualquer um. A minha mentoria é só pra quem pode pagar, porque a minha mentoria é cara. Deu, ah, beleza, quanto que é a tua mentoria? Então, custa 2 mil reais. Ela falou assim. Na época, faz o quê? Uns dois anos, eu acho. Na época, eu cobrava 3 mil na minha. Aí quando ela falou 2 mil, tipo, ela falou com um ar assim, tipo, é 2 mil. Tipo, não sei se tu vai conseguir pagar. Custa 2 mil. Ela tentou fazer um negócio que não deu certo. Aí, ela desvendeu tudo que eu já tava comprado. Só que aí, beleza, obrigada, vou pensar, tchau. Não, não é pra mim. Aí, eu entrei na da Isis e eu paguei 12 mil reais. É diferente pra mim. Ou seja, tem público pro 2 mil, tem público pra 500, tem público pra 12, tem público pra 100, entendeu? As pessoas vão pagar aquilo que elas veem valor. o conceito de caro e barato depende só da percepção de valor. Se a pessoa viu que você vai conseguir resolver o problema dela, que você é a solução, ela vai pagar o que você cobrar. Agora, se você não sabe se promover, porque não treinou essa habilidade, porque isso é uma competência que você precisa desenvolver, né? Aí, claro, a pessoa não vai ver valor e não vai pagar. Então, preço e valor são duas coisas diferentes. Preço é que a pessoa paga e valor é o que ela leva. É o que ela percebe. Então, as pessoas que pagam 680 nessa consulta, ela vê valor pra pagar 680. Então, não julga o teu cliente como o teu bolso. O teu bolso é o teu. O bolso do teu cliente é do teu cliente. E tem gente que gosta de pagar mais. Por isso que é tão importante você aprender outra coisa que não ensinam em nenhuma faculdade. A faculdade não te ensina a fazer dinheiro, a multiplicar dinheiro e não te ensina a abrir um negócio. Ela te ensina uma profissão. E é aqui que está o erro da maioria das pessoas. Ficam só na faculdade ou numa pós e aprendem só a profissão. Não aprendem a administrar o negócio, não aprendem a administrar o dinheiro e não aprendem a multiplicar o dinheiro. Isso você não vai encontrar em nenhuma faculdade e em nenhuma pós. Você vai encontrar em cursos à parte. E aí, você precisa entender sobre público-alvo, sobre persona, sobre dores e desejos desse teu cliente ideal. Enfim, isso tudo aí a gente também teve que aprender, né, Carol? E a gente aprendeu contratando uma mentoria. A gente não aprendeu na nossa faculdade, nem na pós, nem em outro lugar, entende? Então, você precisa entender de público-alvo. Às vezes, o teu cliente quer pagar mais para você e você não quer vender para ele porque acha que ele quer pagar menos. Exato. Eu falei até disso em uma das caixinhas, né, que saiu lá. E hoje, por coincidência, eu dei mentorias pela manhã, né? E por coincidência, uma das minhas alunas da mentoria, a gente entrou nesse assunto. Porque ela falou assim, Carol, né, eu estou cobrando agora R$190 o atendimento. E... Só que assim, eu tenho dois tipos de públicos bem diferentes. Eu vejo que eu tenho um público de um poder aquisitivo mais alto, que estaria tranquilo para eu cobrar mais. E tem um outro público que eu não tenho muita certeza se eu poderia ou não poderia cobrar mais pensando no poder aquisitivo mesmo, né? E aí que vem essa parte de você entender. A gente não vai se posicionar para todo mundo, né? Eu vou ter que escolher qual é o público para quem eu vou me posicionar. E não tem um público certo ou um público errado, mas tem um público que você se identifica e que vai estar alinhado também com aquilo que você quer fazer. E é diferente. É diferente. Porque a maneira de você conversar vai ser diferente. O preço que você vai poder cobrar vai ser diferente, né? Então, antes... Às vezes perguntam assim para mim Tá, mas quanto eu cobro? Aí eu... Beleza, mas quais são os teus custos? Vamos começar assim. Onde é que você vai atender? Você vai atender num bairro mais nobre que você vai pagar sei lá, R$1.500 no aluguel da sala? Ou você vai atender num outro bairro onde você vai pagar R$500 no aluguel da sala, né? Quanto você vai poder cobrar nesses espaços? Vai ter secretário ou não vai ter? Quais são os custos? Você vai mandar imprimir material para entregar ou não? Então, é o que tem gente principalmente, né, Carol? Porque às vezes a pessoa deixa de comprar de você por você cobrar muito barato. Hum, tá muito barato isso aí. Não vou nem... Nem quero. Não deve ser bom porque o ser humano subentende... É um julgamento mas o ser humano subentende que quando é cara é melhor. É. E quando é parado desconfia, né? Então, por exemplo... Isso é o que tem que ser ou não. Mas, inconscientemente, a gente é maior consciência da consulta. A gente subentende. Tipo, eu, a primeira vez que eu comecei com uma nutricionista eu fui uma nutricionista eu paguei 140 reais numa consulta para duas consultas. Era uma consulta e mais um retorno. 140 reais. Eu nunca tinha pisado os meus pés num consultório de nutricionista e eu só fui nela porque foi uma indicação do meu personal. Vai lá naquela nutricionista. Eu fui. E paguei isso. Ok. Acho que foi novembro do ano passado eu queria uma consulta com uma nutricionista específica que eu sigo no Instagram que é a nossa amiga em comum. Ela cobrou 380. Eu fiquei na fila de espera um mês e meio. Quando eles me falaram 380 eu disse ok porque eu achei que ia ser mais. Eu acho que ela vai cobrar 600. Assim, ó. 600 uma consulta. Porque ela cobrou 380 e eu achei barato. Mas eu esperei um mês e meio e foi uma consulta. E foi 380 reais pra falar internet. Não foi nem presencial. Ou seja, por que eu não paguei 140 em uma e fui pagar 380 em outra ontem eu estava esperando que era mais alto. Na minha cabeça existia um número 600 reais nessa consulta. Quando eu perguntei o preço o assistente lá que me falou 380 e eu falei que maravilha pode marcar. Maravilha mais com duas. É. Fiquei feliz da vida porque poxa era menos do que a minha percepção de valor era mais alta. Por quê? Porque ela é uma pessoa que se promove todo santo dia. Todo santo dia ela tá com a cara na internet ela tá mostrando o resultado das pacientes dela ela mostra o resultado das alunas ela mostra o resultado nela então eu quero comprar aquilo ali porque eu tô vendo eu tô acompanhando a gente compra sim a gente compra a pessoa a gente não compra o serviço entendeu? Analisa como você compra você também compra sim às vezes a gente escolhe pagar mais caro num restaurante porque lá o atendimento é melhor às vezes você vai numa loja de roupa que é mais caro que você sabe que é mais caro mas porque eu vou lá porque lá eu sou bem entendida para pra prestar atenção como é que você consome produtos e serviços não é diferente pro teu cliente as pessoas sempre vão comprar a pessoa que tá determinada em ir numa nutricionista e levar o filho porque ela tá cansada tá de saco cheio tá desesperada do filho não comendo eu não sou mãe ainda mas cara se eu passasse por isso Deus o livre eu pagaria o preço que fosse pra resolver pra ter alguém assim ó não Carol tu vai resolver tu vai conseguir me ajudar a fazer meu filho comer vou Dani vou vou fazer isso vou fazer aquilo 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 lá esse aqui é o preço não importa o preço eu vou pagar porque eu quero a solução entendeu mas a Carol precisa me passar essa segurança ela precisa ter clareza do valor que ela gera na vida do dispense pra poder falar isso pra mim porque se eu não ver segurança nela se eu não sentir firmeza é inconsciente eu saio do consultório eu vou procurar outra pessoa eu tô falando eu eu ser humano isso é pra mim e isso é pra você que tá aqui entendeu sim sim e nossa você falou uma coisa que aqui acontece bastante né quando as minhas alunas a gente começa os processos de divulgação a parte de divulgação de Instagram e vai conversando tem uma coisa que eu ensino que eu chamo de dança né que é a hora que a pessoa fala assim olha quanto custa a sua consulta porque essa é a pergunta que chega geralmente então as nutris aí sabem se você disponibilizou o seu WhatsApp pra marcação a pergunta é quanto custa a sua consulta é a primeira coisa que chega e normal a pessoa em teoria já tá comprada no que você né falou pra ela ter parado o tempo dela e lá e falar vou chamar pra entender quanto custa a consulta ela tá precisando porque se ela não precisasse ela não ia lá falar com você e aí as vezes o pessoal fala assim pra mim e aí eu respondo e ela não fala mais nada aí eu falo tá e você responde como? vamos lá eu mando o preço da consulta então eu tipo toma aqui ó custa tanto aí já começa aqui assim o lado de lá vai fazer o que a Dani falou ou vai achar hum tá muito na nossa cabeça a pessoa sempre tá pensando que tá mais caro né mas pode ser que ela pense assim hum será que isso aqui não tá muito barato perto então antes antes de você falar né preço você tem que explicar o que é esse atendimento como é que vai funcionar o que é que você entrega e eu falo muito sobre eu concordo com você quais são os resultados que você pode vir a entregar como é que você pode oferecer o serviço pra aquela família porque isso vai fazer diferença enquanto você pode cobrar o tal do nosso serviço eu uso uma expressão né se você faz um atendimento meleca é isso você não pode cobrar mais mesmo porque é um atendimento meleca não vai pra frente as pessoas não tem resultado agora se você faz um bom atendimento por que não por que não planejar o preço desse atendimento né e aí eu queria até que você falasse um pouquinho dessa questão entre tanto a percepção de valor do outro mas também da gente ter que ter um pouquinho de pé no chão né na hora de fazer planos de quanto eu vou cobrar e de como eu vou organizar aqui as minhas finanças assim queria que você falasse dessas duas coisas que eu sei que vai fazer diferença pra quem vai ouvir é importante antes de definir o preço você tem que claro levantar os teus custos porque o teu preço tem que levar em consideração o custo mensal do teu negócio você tem um negócio não adianta dizer que não entendeu você é uma empreendedora Carol se alguém colocar algum comentário que tu me fala porque desde o início quando eu entendi tá tratado tá eu não vejo nada tá só eu e tu na tela aqui então se tiver algum comentário alguma pergunta tu me fala porque eu não tô vendo tá então você tem um negócio então você tem que levantar o básico das finanças levantar os custos o quanto você tem que pagar definir aí um palabore pra você que é a tua retirada mensal pra você poder reinvestir no teu negócio pro teu negócio crescer esse é o primeiro passo mas antes de você vender isso você não vai aprender na faculdade mas você tem que buscar esse conhecimento fora é entender e definir quem vai ser a tua cliente quem vai ser o teu cliente porque você vai montar o preço também com base em pra quem você vai vender ah não mas eu vou vender pra todo mundo tá errado já digo aqui tá errado não queira fazer isso que é um tiro no pé você não tem que vender pra todo mundo você tem que desenhar quem é qual é o tipo de cliente ideal que você quer atender tá porque só isso energeticamente porque energia existe lei da atuação existe então a gente acaba traindo aquilo que a gente vibra que a gente quer então se eu acho que as pessoas não vão pagar muito no meu atendimento eu vou atrair pessoas que não pagam muito no meu atendimento porque porque quando eu penso assim eu me comporto dessa forma então eu vou querer uma sala mais barata eu vou fazer o saldo do serviço meleca que nem a Carol falou alguém vai me perguntar o preço eu vou responder o preço e isso gente, isso tá errado você não pode responder o preço lembra sempre que precisa existir a percepção de valor você não dá o preço de cara a venda ela começa no momento em que você tá falando do teu trabalho até o momento que a pessoa entra em contato contigo é porque ela te viu em algum lugar ou ela te viu na internet ou ela pesquisou no Google ou foi indicação de alguém então ela já tem uma prévia do que você faz agora no momento que ela entrou em contato gente é um ser humano que tá ali precisando de ajuda e é tua obrigação atender ela então não passa preço aí esse é o momento de você perguntar Oi, fulana tudo bem? Me conta quantos filhos você tem? Qual é a dificuldade que você tá passando? O que o teu filho não tá conseguindo comer? Como é que é esse momento aí na hora do almoço? Como é que costuma ser? Pergunta conversa pronto ali você já vai fazer olha, diferente de 99% das pessoas que atendem por que a pessoa que passa o preço não fecha? Ah, eu tô chocado não não teve nenhum vínculo nenhum envolvimento de relacionamento com o teu cliente ali, sabe? Então só o simples fato de você perguntar você já envolveu a pessoa no processo e quanto mais ela vai te dando informações mais informações você tem pra dizer olha isso daí que você tá passando eu faço isso e isso e resolvo o problema e isso daí não te preocupa eu sei, mãe que você tá preocupada que a criança tá jogando comida no chão tô dando exemplo aqui sem saber nada entendeu? Eu sei, mãe que isso te irrita que isso te deixa mal que você quer que a tua criança coma mas ela joga comida tudo no chão né? Então eu tenho uma técnica exclusiva que eu aprendi lá no brincar de comer né? ou lá no Nutrition Coach é assim? A gente tem depende a gente tem várias técnicas aqui o pessoal que me segue tem tanto da educação alimentar e nutricional do brincar de comer tem as de coaching a formação de coaching nutricional infantil Então, nossa eu fiz isso eu apliquei essa técnica com a fulana e deu super certo hoje o filhinho dela come bonitinho não joga nada no chão tô dando um exemplo cara se fosse eu buscando um atendimento assim e a mulher me falasse uma coisa dessa eu ia dizer meu Deus achei a solução da minha vida me passa no momento da conta entendeu? E assim por quê? Porque a gente quer comprar de alguém que não tá só querendo vender mas realmente tá prestando um serviço é óbvio que você vai cobrar por esse serviço mas preste um serviço sabe? Que é se interessar e se interessar e se envolver isso então leva em consideração porque se você for falar se você for atender né? uma mãe por exemplo que ela tem só um filho e ela trabalha fora e ela é assalariada e ela não tem muito tempo de fazer comida em casa enfim e ela ganha sei lá o salário dela não é muito alto é um tipo de atendimento que você vai dar e você pode cobrar um valor agora se você escolheu atender uma outra mãe por exemplo que é uma mãe que ela é casada ela tá trabalhando também mas ela tem um salário mais alto enfim ela tem um pouco mais de tempo porque ela tem alguém que ajuda ela em casa a limpar a casa então ela tem um pouquinho mais de tempo na hora do meio dia com a criança é outro público não tem público certo nem público errado nem público bom nem público ruim você define o público que você quer atender que é aquele público que você tem mais afinidade e aí você não pode cobrar para uma pessoa assim porque é uma pessoa assim que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto vamos falar assim ela já tá acostumada a pagar caro por aquelas coisas entendeu e caro caro na concepção de quem não tem pra ela nem caro é né pra ela não é entendeu então é tão importante você conhecer o teu público alto você entender o quanto a pessoa tá disposta a pagar porque assim gente eu não tenho filho ainda mas pelo que eu vejo a maioria dos meus amigos tem filhos pelo que eu vejo das pessoas que já tem filhos tipo eles dão a vida pela criança se precisam for gastar o que tiver que gastar com a criança comer bem eles vão gastar eu acho que entra muito nisso né Carol tipo cara é teu filho você vai pagar o que tem que pagar se o teu problema for resolvido quem é o pai e a mãe que não querem que a criança se alimente bem então não sei se eu desvirtuei da resposta Carol foi perfeita eu acho que nas conversas que eu tenho com as nutres e tudo mais acho que isso fica muito evidente pra mim pouco se estuda sobre quem é esse público-alvo pra quem é que eu quero me posicionar então às vezes quer fazer muito no achismo ah eu acho que eu tenho que cobrar tanto ou eu acho que agora porque chegou a pandemia eu tenho que dar desconto ou eu acho que porque ou alguém me disse o tal do tenho o que tenho o que tenho o que quando na verdade existe pra gente compor preço existe estudo pra gente oferecer um serviço existe o que eu chamo da dança existe essa conversa esse olhar ali pro realmente tem um ser humano ali na minha frente eu nunca começo respondendo preço porque eu não sei na hora que a pessoa pergunta quanto custa o seu atendimento eu sequer sei se eu sou a melhor profissional pra ajudar ele ou não eu não sei do que ele tá precisando então a minha pergunta é sempre está buscando atendimento pro seu filho porque se for produto já não atendo e tá estou buscando por que você buscou uma nutricionista porque dependendo do caso eu também não atendo então a gente tem que ter esse início ali de conversa mesmo pra depois aí sim aí você vai falar o preço e a pessoa decidir se vai ou não seguir no atendimento mas no geral se essa apresentação inicial foi boa e se você tá muito alinhado com o público que você tá atraindo aí é quase certo assim de 90% a 100% dessas pessoas fechando com você é porque você gera valor né Carol antes de fechar você já gerou valor com a pessoa porque se você faz aquelas simples perguntas ali no começo já é diferente da maioria dos profissionais qual foi o profissional que você foi seja qual for que fez isso contigo uma vez sabe então né é pouquinho parece pequeno né Carol mas é muito importante isso deixa eu só falar uma coisinha deixa eu fazer uma pergunta né só deixa eu falar uma coisa sobre percepção de preço sabe o Conrado Adolfo ele fala de marketing também né ele é um dos personagens em marketing onde eu moro no Brasil um dia eu tava vendo os stories dele e ele tava na Copenhagen que é aquela marca de chocolate né e ele postou no meu stories assim quanto você acha que custa esse café porque naquela época acho que faz uns 3 anos a Copenhagen lançou o café sempre que você trará por deles bonitinho na embalagem lá Copenhagen e tal ele postou a foto e perguntou quanto você acha que custa você botou a caixinha de pergunta aí ele recebeu vários né vários ah 10 reais 15 19 45 46 54 32 36 os números eram quase todos acima de 30 reais aí ele deixou a galera responder depois ele compartilhou né os valores e mostrou qual era o valor de verdade o preço né a maioria das pessoas chutaram a resposta mais dada 46 reais aquele pacote de café da Copenhagen custava 19 então olha a diferença da percepção de valor que a pessoa tem da marca pro preço de verdade isso é muito legal porque quando você traz uma percepção de valor alta se o preço for menor qualquer pessoa vai achar barato agora se você não sabe promover o que você faz falar dos resultados que você gera na vida das crianças o que acontece existe pouca percepção de valor por mais que eu trabalhei o trabalho seja excelente e quando você dá o preço aí o preço é mais alto do que o valor que a pessoa percebeu aí a pessoa não vai comprar e não é porque o teu serviço é ruim e também não é porque o mercado cobra menos não é porque ela não viu o valor no que você falou pra ela lembre sempre disso que preço e valor são duas coisas diferentes pode falar qual é o que você fez uma pergunta eu acho né não é que teve uma eu tô de olho aqui porque gente eu capturei a Dani ela vai dar aula daqui a pouco a Dani tem um curso ela ensina como eu tava falando desde a parte do planejamento financeiro até investimento e ela teve uma turma nova que começou faz o que Dani umas duas três semanas duas semanas é tá bem novinho né a turma e ela tem aula agora às noites eu quero fazer essa pergunta antes eu tô assim tô tensa por isso mas eu só vou responder a Raquel que ela colocou assim quando um paciente já está em atendimento o reajuste deve ser aplicado a ele também ou aos novos aí vou contar como eu gosto de fazer se ele já tá lá você já combinou você já vendeu por aquele preço você já né você já disse já tá dito aí pros novos você passa o reajuste pra esse que tá em acompanhamento você vai falar assim ó pra você eu fiz um reajuste e pra você a partir de tal data geralmente no mercado assim é o que eu acabo ensinando você joga uns três ou seis de três a seis meses pra frente né pra ele poder se programar e a partir de tal data vai ter esse reajuste pra você também é assim que eu faço mas na verdade a pergunta que eu quero te fazer é a da Arce Dani fala um pouquinho sobre clientes que pedem desconto então lembra que eu falei no começo sobre a energia que você dá a energia que você recebe geralmente a pessoa que pede muito desconto a gente não é errado pedir desconto tá eu acho legal eu compro sempre a vista então eu sempre pergunto se tem desconto porque é uma prática de mercado ter um preço a vista e ter um preço parcelado é prática de mercado porque realmente o dinheiro custa se você vender parcelado então todo mundo que tem um negócio tem um preço diferenciado pra quem paga a vista e pra quem paga parcelado então é uma prática é uma prática tem desconto tem ah beleza então não tem não tem beleza entendeu agora a pessoa que fica desvalorizando o trabalho do outro Carol quanto que custa pra fazer uma consulta contigo ah custa 500 reais ai nossa que caro meu Deus a Nutra cobra 140 ai tá louco muito caro 500 reais tipo quem sou eu na fila do pão pra desmerecer o trabalho da Carol ou pra desmerecer o quanto ela cobra ai Carol faz um descontinho pra mim aí vai faz ai quanto que tu consegue de desconto não se eu não sou a pessoa que consigo pagar 500 reais pra Carol eu simplesmente viro as costas vou lá e pago 140 pra outra porque se eu consigo pagar de 140 então eu vou pagar quem eu consigo pagar eu não vou desmerecer o trabalho da Carol então esse negócio de pedir desconto principalmente em serviço que é o que a Nutri faz né prestar um serviço é porque sim você não soube gerar valor com a pessoa e também presta atenção no como você se comporta como consumidora porque quando tá claro quais são os teus princípios os teus valores aquilo que você faz aquilo que você não faz as pessoas ao teu redor recebem essa energia quando eu fazia as mentorias é serviço também né eu não tinha clientes que me choravam de desconto quando eu falava o preço eles me falavam assim dang eu achei que tá na mais cara porque eu não chegava passando preço né eu me interessava pela pessoa eu fazia perguntas e daí sim eu vinha com o preço pra ela então ela sempre achava que era mais caro e depois elas falavam dany se eu tivesse cobrado mais eu tinha pagado sabe o que que não falou no começo eu fiz mentoria com a dany gente eu recomendo pra todo mundo e aí né tipo seguir acompanhar o conteúdo dela depois ó tem o arroba dela aqui eu vou deixar marcado no final da live pra quem quiser seguir né mas eu pagaria mais caro pagaria eu vou emitir o boleto e vou mandar aí tá Carol ó manda direto ok eu e o Rodrigo já passamos estamos com saudade nada que mais uma pizza e mais um vinho não faz não faz melhor ainda dany sabe que tu tava falando do vício do desconto e eu falo bastante pras meninas aqui eu não acho que a gente tem que é ruim quando a pessoa pergunta do desconto porque é justamente isso existe uma prática do mercado né então não entenda isso como ruim a pessoa vai perguntar porque é o direito dela de perguntar agora às vezes ela só perguntou pra saber será que eu consigo mais alguma coisa não é porque ela tá achando que seu serviço tá ruim ou nada disso aí se começa ah não mas você cobra tudo isso nossa né começa essa deslorização pode ser sim realmente que tenha tido um bom problema aí na comunicação não acredito que é o que acontece com a maior parte dos profissionais assim que eu converso o que a gente recebe é a pergunta normal tem algum desconto? eu faço não tem então inclusive fica como dica né Carol não faça jamais o mesmo preço à vista e o mesmo preço parcelado porque gente dinheiro custa se você vende parcelado em três vezes por exemplo pro teu cliente e você paga as tuas contas à vista tem dois meses do teu fluxo de caixa que vai ficar furado aí você precisa arranjar dinheiro de outro lugar pra cobrir as contas que você tem pra pagar nesses dois meses aí o que você vai fazer? você vai tirar dinheiro do teu caixa que poderia estar sendo investido no teu negócio e rendendo mais você vai tirar dinheiro do investimento que vai perder os juros você vai usar um cheque especial vai pagar juros você vai pegar o empréstimo vai pagar juros então o dinheiro ele custa você não pode de forma alguma fazer o mesmo preço à vista e parcelado sempre tenha o preço olha esse preço em até três vezes e esse preço à vista qual das duas propostas fica melhor pra você? e essa é até uma forma pra gente viabilizar em vez da gente ficar dando desconto ou preço baixar o preço você pode viabilizar uma pessoa vir a passar com você por conta desse parcelamento que vai ter juros que pode fazer ficar mais dentro da condição daquela família de fluxo pensal mesmo exatamente tem um pouco de flor eu vou te liberar pra você não se atrasar pra sua aula muito mas muito assim eu queria que você viesse toda semana porque eu não consegui falar de um terço do que eu queria mas tudo bem a gente marca uma próxima vez muito obrigada pela sua disponibilidade pra quem quiser te seguir te conhecer um pouquinho mais fala do seu arroba por favor arroba daniconic eu vou colocar aqui eu vou colocar também no final da live eu vou deixar salvo ali no perfil a Dani como eu falei ela ensina toda essa parte ligada à finança tem o curso o fator mais riqueza conheçam é assim daqueles investimentos que eu recomendo super ela inclusive dá uma aula na nossa formação em coaching nutricional infantil porque eu realmente sou fã de carteirinha porque faz bastante diferença quando a gente vai mudando esses pensamentos sobre dinheiro de nada adianta a gente começar aqui a falar sobre quais são qual é a planilha financeira pra você fazer o preço do teu atendimento qual é o público-alvo qual é isso qual é aquilo qual é isso qual é aquilo se a tua cabeça manda dinheiro embora então sigam ela pra atrair esse dinheiro e para atrair também eu falo muito disso pras meninas quanto mais pessoas a gente atende quanto mais a gente tá ganhando significa que mais sementinhas a gente tá plantando e eu acredito que todo mundo quer isso quer crianças comendo bem sendo felizes na parte da alimentação florzinha obrigada por hoje viu imagina foi um prazer estar aqui gente obrigada por ter ficado aqui não consegui ver nenhum comentário de vocês então desculpa se não respondi alguma coisa ficou simplesmente travado aqui mas carol pra gente tá aqui arrasou foi ótimo brigadão beijo pra vocês espero te ver logo tchau 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 tchau